Oi gente, hoje eu vou falar sobre o culto do Chucky e pretendo fazer outros vídeos falando dessa franquia eu gosto muito do Chucky, sou viciada em todos esses filmes de terror meio trash dos anos 70, 80 e vamos falar um pouco, então eu gosto bastante do filme o culto do Chucky mas eu acho que se perdeu um pouco a maldição do Chucky, eu acho que é perfeito porque explica completamente toda a franquia como o Chucky nasceu, o que era o Chucky uma coisa assim, eu achei fantástico fazer tintim por tintim pra gente entender pros fãs, né, eu acho que é um filme assim que pros fãs foi fantástico e o culto do Chucky é meio complicado é meio confuso mas a ideia final foi boa eu acho assim, tipo a ideia final dele de fazer a boleta no sanatório e coisa e tal é tipo a sequência da maldição do Chucky foi legal, porque foi uma tipo uma sequência assim que deu certo agora os outros filmes do Chucky o filho do Chucky e a noiva do Chucky eu adoro esses filmes mas é comédia, né gente? pelo amor de Deus foi assim, se perderam completamente da franquia foi um fracasso de bilheteria todo mundo falava mal eu acho eles bem engraçados assim, eu gosto de ver porque imagina um bonequinho, né? mas é complicado bem complicado porque o 1 eu acho assim fantástico, de terror mesmo eu imagino assim quem tava lá nos anos 80 deve ter ficado nossa, um boneco vai me matar eu fiquei com medo quando eu vi então olha, eu sempre gostei de filmes de terror eu acho super bom e enfim eu não sei assim eu acho que eles se perderam demais fazendo essas outras franquias então eu acho que eles se perderam demais na franquia e em todas as franquias como Hora do Pesadelo Halloween Hellraiser e Jason Massacre da Serra Elétrica começa a se perder na essência do filme porque não tem como continuar com aquela coisa se não a história continua assim porque não tem mais o que contar não acho? então eu acho assim que foi legal o culto do Chuck mas sei lá eu achei que ia ser uma nostalgia tão grande porque eu gosto tanto do filme de todos e ao mesmo tempo foi tão assim sabe e daí eu acho também que o filme 2 foi muito bem feito assim me deu um pânico porque coitadinho do Andy toda a vida sofrendo sofrendo e o 3 foi bom também porque mostra que o Chuck tava ali sempre incomodando o Andy coitado não importa o quanto ele crescesse e da pena do menininho que eu acho que é Mike o nome que vê o Chuck ele tira ele da caixa né então é isso aí gente foi isso que eu achei do culto do Chuck e se inscreve no meu canal dá um like e valeu até mais alex alex